Boa noite a todos, a Secretaria de Saúde mais uma vez está aqui para divulgar o Boletim Epidemiológico do dia 27 de abril de 2020. Oito pacientes com monitoramento por síndrome de pau, 71 concluíram monitoramento, dois casos suspeitos, três casos confirmados, desses três casos confirmados, dois já se recuperaram e um óbito. Queremos comunicar à população que a Secretaria de Saúde só divulga os dados quando ela é oficializada pelo Estado. Mais uma vez pedimos a compreensão de todos para que mantenha o isolamento social, evite sair às ruas e ao sair use máscaras. Obrigado e até uma nova oportunidade.